Você sabia que venda é uma transferência de sentimento? É verdade. Muitas vezes eu pergunto para as pessoas que estão assistindo meus treinamentos ao vivo e eu pergunto, quantos aqui trabalham como profissionais de vendas? Quantos aqui trabalham com vendas? Quantos aqui são vendedores? E aí é engraçado que parte da plateia levanta a mão. E eu digo assim, é errado. Todos nós somos vendedores em algum momento. Até quando nós éramos crianças. Imagina, quando você ia no mercado, numa loja de brinquedos com seus pais, se aconteceu isso com você. É provável que você, quando você queria alguma coisa quando criança, você dava um jeito de vender essa ideia. A todo instante, ou nós estamos comprando ideias, ou nós estamos vendendo ideias. Então, uma ideia também é um estilo, um tipo de venda. Venda é uma transferência de sentimento. Se você trabalha diretamente na área comercial, aí sim, quando eu falo, se você trabalha com vendas, você recebe comissão por aquilo que você vende, seja um produto ou um serviço. A grande questão é a seguinte, se você acredita de verdade nesse produto ou nesse serviço, você utiliza o produto ou serviço que você vende, porque todas as vezes que você sentir de verdade que aquilo que você está vendendo é algo que vai fazer o bem para outra pessoa, a venda vai ser muito mais fácil. Aqui no meu canal do YouTube ou no Face, onde você estiver assistindo, se você procurar, você vai ver diversos vídeos meus falando sobre técnicas de vendas, a pergunta mágica do sim, como lidar com o não, como lidar com as objeções, mas nenhuma técnica, atenção, nenhuma técnica supera quando você fala de coração, quando seus olhos brilham por aquilo que você acredita de verdade. Quando eu falo para as pessoas assim, gente, ultrapassando limites ao vivo e ultrapassando limites online, o meu programa ultrapassando limites, é aquilo que eu conheço, que eu já fiz de melhor, de transformação e coloquei à tona para as pessoas utilizarem, aproveitarem e levarem suas vidas para um outro patamar, eu falo de verdade de coração. Por quê? Porque depois de eu ver tantas coisas acontecendo, depois de eu ver tantos estudos de casos, depois de eu perceber tantas transformações, eu vendo isso acontecer, de eu ter visto isso acontecer na minha vida e na vida de tantas pessoas, é inevitável. Eu estou num avião, uma pessoa senta do meu lado e pergunta o que eu faço, eu pergunto, tenho certeza que você quer saber? Por quê? Porque eu vendo para ela, a pessoa fica com vontade de ultrapassar limites, ela fica com vontade de fazer por um motivo, porque eu acredito no potencial que esse treinamento faz na vida das pessoas. A questão é a seguinte, você acredita no produto que você vende? Você utiliza o produto que você vende? Se sim, deixa o seu comentário aqui, fala para mim, você trabalha com produtos ou serviços? Raramente eu peço uma opinião, um comentário para que você escreva falando sobre aquilo que você faz, o produto ou serviço que você vende. Mas vamos fazer o seguinte, nesse vídeo do YouTube aqui, está valendo a propaganda, ok? Então escreva aqui qual é o produto ou serviço que você atua, que você vende e o porquê que você vende esse serviço ou esse produto. Você utiliza de verdade? Você acredita? Porque lembra, ou você está comprando a ideia de alguém ou você está vendendo a sua ideia. E quando você de verdade sente, é uma transferência de sentimento, você vende. Eu sempre falo para os meus funcionários, para o pessoal da minha equipe, até para a minha esposa, eu falo assim, eu sou um dos líderes melhores, que é melhor ouvinte que você vai conhecer. Por quê? Porque ou você me convence ou eu te convenço. De duas, uma. Mas é importante a gente estar aberto a ouvir a nossa equipe. Para quê? Para que você possa ver o sentimento deles, se eles estão vendendo a ideia deles e se faz sentido. Então se você quer se tornar um extraordinário profissional de vendas, se você trabalha no multinível, se você trabalha com vendas diretas, se você trabalha na área comercial de uma grande empresa, se você é empreendedor, empresário, se você trabalha na área de vendas, seja como dono de um negócio ou mesmo como um vendedor que está na trincheira ali trazendo combustível para dentro da sua empresa, coloca aqui nos comentários o que você faz, o que você vende e o porquê você acredita de verdade nesse produto ou serviço. E lembre-se, se você não acredita, é melhor mudar. Agora, se você acredita, usa o produto, usa o serviço que você vende, que você fala, porque os seus clientes, eles percebem, eles conseguem perceber. É como se eles tivessem uma anteninha, um radar que capta as mensagens subliminares, aquelas que você não vai falar, mas aquelas que o seu sentimento transmite. Então se de verdade você acredita no seu produto ou no seu serviço, os seus clientes vão perceber e as suas vendas vão aumentar muito. Por isso, acredite, venda é uma transferência de sentimento. Ah, e eu venho anunciando dia 25 de outubro, num link aqui embaixo ou aqui em cima, eu vou estar fazendo uma entrevista com meu querido amigo Pablo Palcar, um dos maiores líderes. Ele saiu do zero, gente. Ele viu um anúncio no jornal para trabalhar com vendas e hoje ele ajuda milhares de profissionais no Brasil no multinível e eu estou anunciando porque eu vou estar junto com ele. Se você quiser assistir, basta clicar aqui embaixo e reservar a sua vaga porque vai valer muito a pena, principalmente se você trabalha na área como coach, por exemplo, um coach que tem que vender o seu processo de coach ou se você trabalha na área do multinível, na área de vendas direta ou marketing de rede, você vai gostar bastante desse encontro meu com Pablo Palcar. Vejo você então, basta clicar aqui, deixa seu comentário e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal!